Recentemente fiz alguns vídeos aqui sobre o Moto G7 Plus, fiz também sobre o Redmi Note 6 Pro da Xiaomi. Então, resolvi juntar os dois aparelhos nesse vídeo para te comentar um pouco mais sobre essas duas opções de compra aí no mercado. Dois dispositivos intermediários que vêm praticamente com as mesmas configurações de hardware, né? Snapdragon 636 com 4GB de memória RAM e 64GB de armazenamento. Mas tem algumas peculiaridades... Peculi... Como é que se fala essa palavra? Peculi... Como você é burro? Que coisa absurda. Encontrei a palavra, é peculiaridade. Então, é isso. Vou falar um pouco mais sobre esses dois dispositivos aqui no canal. Roda a vinheta, solta o like, né? Já aproveita esse embalo aí e vamos nessa. E aí, galera? Tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Estou aqui com os dois smartphones, como eu falei no início do vídeo. Moto G7 Plus e o Redmi Note 6 Pro. Essas duas opções aqui você consegue comprar no mercado nacional, né? O Moto G7 Plus você consegue comprar por R$ 1.600 ou R$ 1.600, né? Porque ele foi lançado por R$ 1.799. Em algumas lojas online você consegue comprar um pouco mais barato que o valor real dele. Você consegue aí... Daqui a alguns meses você provavelmente vai conseguir comprar por menos de R$ 1.500. Já o Redmi Note 6 Pro, ele é um pouco mais barato. É um tanto mais barato. No entanto, ele não tem suporte técnico, não tem garantia nacional. Isso porque não tem fabricante aqui da Xiaomi no Brasil. Também não tem assistência técnica autorizada. No entanto, a Amazon.com vende esse aparelho aparentemente com algum tipo de garantia. Eu não sei ainda especificamente se vocês souberem mais detalhes sobre isso. Deixe aqui nos comentários porque ela começou a vender recentemente. Então ela consegue vender esse aparelho por R$ 1.200, mas eu não sei se tem garantia aqui ou se ela vende com alguma diferenciação. Porque se a Xiaomi fosse vender oficialmente aqui com garantia, com isso, com aquilo, provavelmente o aparelho não custaria só R$ 1.200. Mas fica aí esse critério, né? Se você preza por um aparelho com garantia, você vai ter que comprar o Moto G7 Plus. Mas se você não se importa tanto e quer um aparelho da Xiaomi, aí vai a seu critério. Pois bem, vamos falar um pouco sobre o design desses dois aparelhos. O Moto G7 Plus, pessoal, ele é construído em vidro e metal. A sua parte traseira é completamente feita em vidro e metal. Vou até tirar a capinha aqui para vocês verem. Vidro completamente aqui na traseira. Vidro também na frontal, obviamente, porque é o display. Na lateral aqui, é um material em metal, mas que simula o vidro. Fica parecendo que o aparelho é todo de vidro. Eu, particularmente, não gosto de aparelho de vidro por causa de eventuais quedas. Qualquer quedinha que acontecer, mano, é... Poxa, vai ser triste pra caramba você ver um rachado só em um aparelho desse. Então, para evitar isso, eu prefiro não comprar aparelhos em vidro. Já o Xiaomi Redmi Note 6 Pro, ele é construído em alumínio. Eu preferiria que todos os aparelhos fossem construídos em alumínio, porque traz mais resistência a eventuais quedas. E ainda mais com essa capinha, né? Já ameniza um pouco mais a eventual queda que esse aparelho vai sofrer. Então, com relação ao design e construção, esses aparelhos hoje em dia é muito semelhante. É muito parecido. Você vê pouca mudança. Geralmente, só na traseira que você nota a mudança, a diferença de um aparelho para o outro, por causa do módulo de câmera, onde é posicionado o formato e tudo mais. A Motorola costuma colocar esse formato aí circular nos seus aparelhos, né? Que já é um padrão dela. Não sei se ela vai mudar isso. Parece que ela não vai mudar tão cedo. E o Redmi tem esse módulo de câmera aqui mais discreto, né? Vamos dizer assim. E a construção de forma gerada, as entradas usuais são todos semelhantes, né? Ambos com entrada para o fundo de ouvido. No entanto, só o Redmi Note 6 Pro que tem aqui o sensor infravermelho para utilização do controle remoto universal, né? Aquele aplicativozinho que você consegue controlar ar-condicionado, só a TV, som, essas coisas aí. Falando do display, é outra coisa muito semelhante nesses dois aparelhos, por causa do tipo de display, né? Ou seja, é um LCD IPS, que não tem um contraste, assim, mais elevado, nitidez, nas exibições de imagem. Mas, hoje em dia, para o olho humano, isso não faz muita diferença não, pessoal. Porque os aparelhos de hoje estão muito evoluídos. Um aparelho com tela IPS, que é a mais básica, eu acredito, né? Não, tinha um tipo de tela pior, que hoje em dia você só vê em aparelhos muito baratos. Mas, esse tipo de tela LCD, às vezes, as empresas colocam até em aparelho topo de linha. A Xiaomi mesmo costuma colocar no Mi 8, alguns outros aparelhos aí que eu não me lembro agora. Mas, a galera pula mesmo de alegria quando se coloca uma tela do tipo AMOLED. No entanto, o LCD aqui não faz diferença alguma para o olho humano. Por exemplo, o Moto G7 Plus aqui, ele tem esse tipo de tela IPS, mas quando eu capturo fotos com um HDR bem top, mano, fica parecendo que a tela é AMOLED do brilho, da saturação equilibrada das cores. Então, vocês notam isso na utilização no dia a dia. Vamos agora falar do software, né? Porque esses dois aparelhos aqui... A Xiaomi tem uma premissa de atualização mais intensa que o da Motorola, né? Pois a Xiaomi, ela faz modificação no sistema, né? Em vez de atualizar a versão do Android, atualiza a versão da MIUI. Então, ela pode, por exemplo, continuar o aparelho, deixar o aparelho no 9.0, 9.1 e atualizar a MIUI. Porque ela que faz essa modificação, é mais fácil para ela. Já a Motorola, não, depende do Google, né? Depende das novas versões do Android, porque ela coloca um Android mais puro, né? Não tem modificações, a não ser os aplicativos nativos que ela coloca, né? Por exemplo, muda o aplicativo nativo de câmera, Coloca outros aplicativos com funções extras, como o aplicativo Motorola, que tem várias funções integradas dentro desse aplicativo, né? Como chacoalhar para abrir a câmera, ou balançar assim duas vezes para ativar a lanterna. Essas funções em forma de gestos para esses aparelhos. Mas o que eu sei é que a Motorola tem uma grande atualização prometida para esse aparelho, né? Provavelmente o Android 10 ou o Android Q. A Xiaomi deve atualizar também esse aparelho para um Android... Para a MIUI 11, sei lá, baseada no Android 10. Eu não sei isso, a gente só vai ver para o futuro. Então, esses aparelhos já saem de fábrica bem atualizados. O Xiaomi com a MIUI 10.1 e o Motorola com o Android 9.0. Com relação ao hardware, eu falei no início do vídeo que esses dois aparelhos têm hardware semelhantes. Snapdragon 636 com 4GB de memória RAM e 64GB de armazenamento. Você aqui, na utilização do dia a dia, você vai notar que é difícil você colocar esses dois aparelhos um ao lado do outro e notar alguma diferença na velocidade de abertura de aplicativo, transição entre um e o outro. Pode haver um atraso de menos de um segundo. Isso não faz a menor diferença no uso do dia a dia. Então, esses dois aparelhos aqui vão entregar um desempenho no dia a dia relativamente iguais com relação à abertura de jogos, reprodução de jogos. Eu baixei aqui, nesses dois aparelhos, o mesmo jogo. Nem é preciso eu abrir os dois aplicativos aqui, porque vocês vão notar que os dois aplicativos vão abrir no mesmo tempo. Na verdade, eles já estão sendo executados aqui, está rodando em segundo plano. E vocês vão notar aqui a abertura que eu vou fazer aqui. Mas, os dois aparelhos conseguem rodar os mesmos jogos disponíveis na loja de aplicativo, só que você só vai conseguir rodar esses jogos no nível de gráficos baixo ou médio. No alto, você não vai conseguir rodar esses jogos. Esses jogos aí, nesses níveis de gráficos, são geralmente direcionados para aparelhos topo de linha, que vem com o processo A2, né, da série 800. Está aqui. Está vendo? Aqui, ó. O Redmi Note 6 Pro teve um atraso na abertura aqui, na execução. Mas, ele conseguiu se recuperar muito bem. Mas aí, agora, o Moto G7 Plus já está pronto para ser jogado, está vendo? Isso também varia, né, pessoal? Porque depende de quantos aplicativos tem abertos também. Eu acho que tem algo a ver. Pronto. Aqui. Parece que um passa na frente do outro, depois o outro vem, se recupera, sabe? Está aquela coisa. Não faz a menor diferença no dia a dia. Pronto. O Redmi Note 6 já está pronto aqui para jogar. Pronto. Carregou mais rapidamente. E o Moto G7 Plus ainda está aqui. Estamos aguardando ele ficar pronto para ser jogado. Mas, amor, é realmente uma diferença significativa. E eu acredito que isso depende muito do jogo, né, a otimização do jogo para determinados aparelhos. Tem a questão da diferença de software, né, modificação do sistema, essas coisas todas. Mas, enfim, são dois aparelhos que rodam tranquilamente esses jogos aí no nível de gráfico até no médio. Com relação à câmera, vocês podem ver que os dois aparelhos têm configuração dupla de câmera. Eu não costumo entrar em detalhes técnicos, porque eu acho que isso não quer dizer muita coisa. Por exemplo, o Redmi Note 6 tem dois sensores de câmera aqui na frontal. O Moto G7 Plus tem apenas um na frontal. Mas, pelo que eu tenho visto nos meus testes, o Moto G7 Plus tem selfies melhores que o Redmi Note 6. Isso é a minha opinião. Não sei se vocês têm uma opinião diferente. Por exemplo, o Moto G7 Plus aqui, eu consigo instalar o Gcam, que é um aplicativo excepcional que está todo mundo querendo instalar. Eu consigo instalar ele aqui no Moto G7 Plus sem precisar fazer root. Já no Redmi Note 6 Pro, para eu instalar uma versão recente do Gcam, eu preciso desbloquear o bootloader do aparelho, eu preciso fazer root. É um processo longo que, para as pessoas que não têm costume de fazer essas coisas, não é um usuário avançado, eu não recomendo fazer isso para não estragar o aparelho. Então, tem essa questão, pessoal. Você tem que ver, quando você vai escolher um aparelho, você tem que ver qual o seu foco. Para que você vai direcionar o seu aparelho? Ah, eu quero um aparelho porque eu vou tirar muitas fotos. Eu quero um aparelho porque ele tem alto-falante estéreo, que eu gosto de ficar reproduzindo o som, eu gosto de ficar visualizando o vídeo sem fone de ouvido, eu gosto muito de fazer isso. Então, nessas duas opções aqui, eu escolheria o Moto G7 Plus, porque o alto-falante dele é muito superior, se comparado ao Redmi Note 6 Pro. E já já a gente vai fazer uma comparação aqui rapidinho, uma produção de som aqui, para vocês notarem essa diferença. É outra coisa quando o aparelho tem reprodução de som estéreo, né? Tem dois alto-falantes. Mas fica essa questão aí, foto do Moto G7 Plus com fotos do Redmi Note 6 Pro. Ó, a maioria das fotos que eu tirei com o Moto G7 Plus foi com o Gcam, né? Com o modo HDR ativado, o Redmi Note 6 Pro também tem isso, mas não é o Gcam, não tem o mesmo trabalho de software que a Xiaomi coloca nesse aparelho. Então, é diferente, é totalmente diferente. Se você vai ter um Redmi Note 6 Pro, para você ter excelentes fotos, está ali o Gcam. Principalmente com as capturas durante a noite, mano. É totalmente diferente. O trabalho de software que a Google fez no Gcam é excepcional, mano. Eu não tenho realmente o que reclamar. São ótimas fotos que esses aparelhos conseguem capturar. Então, confere aí as fotos aí, em comparação desses dois aparelhos. Esse vídeo agora eu estou gravando com o Redmi Note 6 Pro, como vocês podem ver, Full HD a 30 fps, né? A qualidade razoável para a gravação de vídeo. E, aparentemente, tem uma boa estabilização também, né? Vocês podem ver aí. Aqui está meio contra a luz. Agora deve ter dado a melhorar. Estou gravando através da câmera principal, viu? É só para vocês terem uma ideia sobre a captação de áudio, estabilização e por aí vai. Essa gravação agora está sendo feita através do Moto G7 Plus. Para vocês terem uma ideia sobre a estabilidade, qualidade de imagem e por aí está, né? Só estou aqui pelo estúdio mesmo, só para vocês terem uma ideia sobre o que esperar dessa câmera. Pois bem, pessoal. Vocês viram aí as fotos? Vocês que vão jogar nos comentários, né? Você viu que o Moto G7 Plus, aparentemente, se sai um pouco melhor com o Gcam. Infelizmente, as fotos que eu capturei, a maioria foi com o Gcam. Não tem como você instalar o Gcam e voltar a utilizar o aplicativo nativo. A não ser por causa das funções do aplicativo nativo, né? Que não tem no Gcam, mas o resultado de fotos, vale a pena sempre utilizar o Gcam. Pois bem, eu estava falando da reprodução de som, então vamos aqui fazer um teste rápido de reprodução de som, através desses dois aparelhos. No Moto G7 Plus eu tenho aqui algumas músicas. Deixa eu ver aqui. É outra coisa, parceiro. É outra coisa. O som é lindo demais. Eu não sei se vocês estão notando aí, né? Porque por vídeo isso é muito difícil de ver. Mas eu vou reproduzir aqui no... Ah, você é louco, velho. Você nota logo a diferença de cara, né? Uma reprodução de som para um aparelho que tem alto-falante mono, um único alto-falante, para um aparelho que tem alto-falante estéreo, né? Dois alto-falantes. Então, nesse caso, porque eu gosto muito de reprodução de som, eu gosto muito de visualizar vídeos da internet, assistir séries, sem utilizar o fone de ouvido, eu fico aqui jogado no sofá. Então, para mim, é muito melhor que o Redmi Note 6 Pro. Mas isso é uma questão em particular. Vocês provavelmente podem não fazer questão disso, né? E escolher o Redmi Note 6 Pro por causa do custo-benefício, que ele é muito mais barato que o Moto G7 Plus. Mas aí tem um quesito, né? A bateria. Na bateria, o Redmi Note 6 Pro ganha de lavado, porque ele tem uma bateria com capacidade de 4.000 mAh. O Moto G7 Plus tem uma bateria com apenas 3.000 mAh. Então, você vai ter uma durabilidade de uso aí, prolongado com o Redmi Note 6 Pro, do que com o Moto G7 Plus, que tem uma capacidade menor. Mas isso também varia muito, né? Vai depender muito do usuário, de como você utiliza o aparelho. Você provavelmente pode conseguir utilizar o aparelho o dia todo sem recarregar. O Moto G7 Plus. Porque vai depender muito da sua utilização, né? Se você é um usuário moderado ou não. Por exemplo, se você assiste muitos vídeos na internet, se joga muito, nenhum dos dois aqui vai aguentar até o final do dia. Nem o Redmi Note 6 Pro que tem 4.000 mAh. Nem o Moto G7, nem muito menos o Moto G7 Plus, que tem 3.000 mAh. Então, o uso tem que ser sempre moderado ou então você vai precisar levar o carregador com você. Então, a bateriazinha extra aí. Então, fique atento a isso. Pois bem, pessoal. Então, esse é o meu comparativo aí desses dois aparelhos. O Redmi Note 6 Pro da Xiaomi e o Moto G7 Plus da Motorola. Vocês gostaram de qual? Deixem nos comentários aí. Se eu esquecer algum detalhe, deixem nos comentários. Me corrijam, por favor. Eu vou ficar por aqui. Um grande abraço. Não esqueça do like para fortalecer esse vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.